Vem de novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma maquiagem super rápida, super simples e com cara de natural que eu tenho usado todos os dias dentro de casa já mostrei aqui, já gravei vários vídeos pra vocês de vlog, de rotina, enfim que eu tenho feito todas as coisas que eu fazia na rua, dentro de casa essa maquiagem é a maquiagem que eu tenho usado quase todos os dias, assim quando eu não uso essa maquiagem eu uso só um corretivo e um blush, já mostrei aqui pra vocês mas nos momentos que eu quero dar um pouquinho, uma incrementada pra ficar com uma cara assim de natural e ao mesmo tempo com pouca maquiagem, eu uso essa maquiagem eu acho que eu devo usar, sei lá, no mínimo seis produtos, sete produtos por aí, alguma coisa assim é muito pouquinho, é super rápido e é isso, vim aqui ensinar pra vocês, pra vocês poderem reproduzir essa maquiagem aí no seu home office na sua faculdade online, qualquer coisa que você esteja fazendo em casa ou só pra ficar em casa no final de semana também super vale e é isso, bora começar eu já fiz todos os meus passos de skincare, eu já mostrei aqui pra vocês os meus passos de skincare todas as coisas que eu mais uso, então vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem eu sempre falo aqui pra vocês o meu protetor solar, que é o Antelius Erlicium, da La Roche Possei eu amo, é o meu protetor solar assim da vida, eu nunca mandando ele só que eu só tenho a versão de 70 fps e aí vai escolhendo os produtinhos que eu tinha assim pra testar eu achei esse protetor solar aqui, que é o da La Roche Possei também mas ele chama Antelius XL, se eu não me engano ele é um lançamento até da La Roche Possei, ele tem 30 fps, esse produto tá sendo perfeito, eu tenho amado com certeza vai aparecer aqui pra vocês no vídeo de favoritos e tudo mais e aí o que eu faço? eu já mostrei esse produtinho aqui pra vocês no vídeo de favoritos ele tá todo sujo, mas é o Color Dose da La Roche Possei também e pra ser muito sincera, eu não tava usando tanto mais ele pra sair durante semana, pra fazer as coisas durante semana eu uso muito ele em época de praia que eu uso ele combinado com protetor solar pra deixar a pele mais uniforme mas eu não tava usando ele muito no meu dia a dia e aí eu tô usando ele todos os dias nessa quarentena pra ficar em casa, todos os dias, de verdade e aí o que eu faço é super fácil eu pego um pouquinho desse protetor, vou colocar aqui ó coloco aqui no dorso da mão, um pouquinho e aí eu venho com o Color Dose o Color Dose, esse aqui o meu, é na cor bege claro ele é justamente esse produtinho que você pode pegar pra misturar com qualquer protetor que você tem em casa não precisa ser um protetor La Roche Possei e você pode usar ele também, assim, separado eu já disse aqui pra vocês que tem amigas que usam ele sozinho enfim, você pode usar ele da forma que você quiser ele é realmente um pigmento que você pode pigmentar o que você quiser mas eu gosto de pigmentar o protetor solar que é pra isso que ele é mais específico aí eu venho e coloco, sei lá, duas, três gotinhas no máximo porque ele é bem pigmentado e ele dá uma cobertura bem boa também e aí eu venho aqui e vou misturando até formar uma basezinha uniforme tá vendo? e aí ele dá só aquela uniformizada na pele e não dá uma super cobertura nem nada disso pra vocês terem noção de como eu acho esses produtinhos bem sequinhos eu sou uma pessoa que ama passar pó eu amo meu pó mas eu não sinto necessidade de aplicar pó durante o dia porque eu acho que ele já dá uma super segurada só o Color Dose e esse protetor solar, sabe? então agora eu vou direto pro blush eu tenho usado aquele blush que eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes que é o blush da Milani eu amo e vocês vão ter que ficar me aguentando aqui até esse blush acabar porque eu vou ficar seguindo utilizando ele e aí o blush pra mim é uma das coisas mais importantes do dia, sabe? que dão mais um realcezinho, né? aí eu faço aqui, ó, um leve contorninho aplico na testa, no nariz e aí eu vou direto pro iluminador eu tenho aplicado ou eu aplico esse aqui que é o Soft and Gentle da MAC ou eu aplico esse aqui são os dois que estão na minha necessaire esse aqui que é o Mary Lou Manizer da Debalme eu já mostrei ele aqui várias vezes pra vocês, né? e aí eu vou aplicar esse aqui que é o Soft and Gentle olha só pra dar um vício bonito na pele e aí agora de sombra eu tenho aplicado essa palhetinha aqui da Huda Beauty eu já usei ela em alguma maquiagem que vocês estavam me perguntando qual era a sombra que eu tava usando e é dessa palhetinha eu amo as palhetas da Huda Beauty que eu tenho essa aqui chama Rose Gold Edition e já tem uma outra dela que tem espelhinho e tal essa aqui foi bem no início, quando ela lançou eu vou aplicar essa sombra aqui que chama Moon Dust ela é uma sombra brilhosa que ela tem um leve brilhinho assim e que eu gosto de fazer, passar ela na pálpebra toda eu sempre passo, eu sempre falo aqui pra vocês de uma sombra pra matificar a pele depois que você passou o corretivo, a base, o primer enfim, eu não tenho passado o primer pra ficar em casa mas eu gosto de passar sempre uma sombrinha pra uniformizar a pálpebra e pra dar esse efeito um pouquinho mais natural eu tenho usado essa sombra que é um pouquinho brilhosa então eu vou aplicar ela na pálpebra toda como se fosse mesmo a sombra uniformizante, né? no caso ela é e aí eu vou vir, esse pincel já tá um pouquinho até sujo isso é uma coisa, é uma prática que eu faço também às vezes que eu tô com preguiça, eu pego o pincel já tá sujo e faço um esfumado super rápido, mas enfim vou mostrar aqui pra vocês vou pegar essa vesturinha aqui dessa rena com a sandwood, que são esses dois tomzinhos aqui e muito fraco, eu vou pegar um pouquinho e vou dar uma batidinha assim na mão e vou só marcar aqui um pouquinho ó, viu? eu fiz um negocinho só só pra deixar uma marcaçãozinha e aí agora eu vou vir com o pincelzinho mais de precisão pra fazer aqui abaixo dos olhos que isso pra mim é o que mais faz a diferença da minha maquiagem e que destaca o olhar vou pegar essa aqui que é a rena e vou pegar essa aqui que é esse marrom mais escuro os dois já juntos no pincel e vou passar aqui embaixo rente aos cílios e vou passar aqui rente aos cílios superiores também e isso é uma maquiagem que eu tava fazendo realmente pra sair pra ir pro trabalho marcar aqui embaixo, marcar aqui em cima e marcar um pouquinho em côncavo e aí agora eu tenho feito pra ficar em casa e aí eu vou aplicar essa máscara de cílios que é a Total Templation da Maybelline um dos truques realmente é você uniformizar os tons da sua maquiagem então assim, se você tá passando um blush que tem uma tendência assim um pouquinho mais coral mais pêssego aproveita e usa esses tons também na pálpebra porque tudo isso vai deixar a maquiagem com um aspecto mais natural o marronzinho mais escuro nos olhos como foi o caso que eu passei tá tudo dentro da mesma paleta do tom sobre tom então isso ajuda a dar um aspecto mais natural pra maquiagem fica mais bonito com o cara realmente que tá natural vou aplicar esse batom aqui que eu amo mas você pode aplicar qualquer lip balm que você tem em casa e às vezes eu aplico o Carmex, enfim eu gosto muito do tom dele que é o 535 Dior Addict eu amo essa embalagem, eu amo esse batom eu uso assim todos os dias e ele tem uma corzinha de boca assim, sabe? e é isso, gente essa é a minha maquiagem com cara de natural com efeito natural super fácil de fazer me diz aí nos comentários é super fácil, é pra você fazer com todos os produtinhos que você tem em casa não leva base eu aproveito muito esses tons mais brilhosos então aqui ó, meu nariz tá super iluminado aqui também fico bem iluminado e a pálpebra fica bem iluminada por conta da sombra mais brilhosa que a gente passou no fundo pra dar esse efeito assim, uniformizador da sombra então assim, eu tenho usado essa maquiagem muito, 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 muito eu já tava usando ela mais de uma forma um pouco mais adaptada pro dia-a-dia usando base então eu juntei meio que a maquiagem que eu usava pra ir pra praia que era com o Color 12, o protetor solar e adaptei com alguns outros produtinhos pra ficar dentro de casa minha rotina de maquiagem mudou muito nessa quarentena eu tenho certeza que é de vocês também muita gente não tá passando maquiagem muita gente tá passando a mesma maquiagem pra ficar em casa porque se sente bem e é isso que a gente tem que fazer a gente já tá vivendo um momento muito difícil, muito delicado então quanto mais a gente pode fazer coisas pra se distrair pra se sentir bem é super importante e é isso eu tenho amado ficar com essa maquiagem me sinto super bem eu me sinto super iluminada porque essa maquiagem é super iluminada me conta aí embaixo se vocês testarem se vocês gostarem da maquiagem que eu quero muito saber me indica aí os produtinhos o que tem mudado na sua rotina de maquiagem recentemente nessa quarentena que eu também quero muito saber não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até lá